Vira aqui o Verão, o Verão me diz, ó Moleque, no campo de defesa, no meio, no salento Verão, pode pintar mais um Corre! Mano! Que que é isso? A bola tá no chão, mano, chuta a bola, mano Nem quis cabecear a bola no chão, velho Ele escorou de cabeça A bola foi embora Passou perto da trave Ah, não, mano, não dá, não dá, não dá, não dá, não Ele saiu de chapa, porque é pra pegar a bola de chapa, mano Mano, ele tenta fazer umas coisas que não existem no futebol Ah, mas vai tomando fuma Vai se fuder, mano Ah, mas ele vai ir, ele vai ir, ele vai ir, ele vai ir É só puxar Legenda Adriana Zanotto